Pra pegar essa caixa preta, agora é outro drama. Como é que faz pra pegar essa caixa preta? É localizar o lugar, né? A hora que localizar a caixa preta, né, que não é preta, é laranja, ela tem um transmissor... É laranja, parece, né? É vermelha? É vermelha? Ela tem um transmissor que funciona por 30 dias. Então, esse transmissor, ele funciona praticamente a 4 mil metros. Até 4 mil metros de profundidade dá pra perceber. Gente, mas será que acha isso? Olha, eu acho que... Sempre achou? Vamos dizer assim, não existe crime perfeito. Eu acho que... Bom, a Air France achou quase dois anos depois. Mas o problema lá é a localização. A gente tava até conversando, sabe? A localização lá é muito complicada, Luciana. É um mar muito... São ondas gigantescas, dificulta as buscas, não é, Gustavo? Eu acho que vai demorar mais pra recuperar a caixa preta do que demoramos no Air France por causa do Mar Revolto e porque ali... Dois anos lá. A frequência do sinal da caixa preta é de 3 a 10 quilômetros. Porém, no fundo do mar, reduz, porque a água atrapalha. O volume de água atrapalha. Então, chega a 4 quilômetros. Você tem que passar num raio de 4 quilômetros pra poder ver o sinal. E ali é uma área extensa. Porque o que a gente descobriu hoje, Luciana, não é o avião. São os destroços que podem ter viajado. Que podem ter viajado. Então, vamos demorar um pouco pra encontrar. Vem cá, mas quando o avião cai na água, certo? Vamos dizer que, neste caso, a gente está imaginando que o avião realmente tenha caído na água. Ele não se desfaz inteiro? E aí não fica pedaço de tudo, de objetos, de malas? Alguns pedaços afundam, outros boiam. Outros que estão assento de banco, de passageiro, se você não estiver amarrado, preso à cabine, ele eventualmente boia, assim, pedaços de roupa, de pano, etc. O Air France foi mais à frente, foi mais à parte da frente e atrás. Desceu inteiro, um tanto do... Aquele meio profundo. Eu tive uma agência dos Estados Unidos que investiga acidentes lá, fazendo um curso. E, no final do dia, eles fizeram um briefing de um acidente que aconteceu com o Jumbo, que decolou da TWA, o TWA 800. Explodiu em voo, né? Caiu a cabine pra um lado, o passageiro pro outro. E eles falaram, falaram. Eu não entendi. Ele falou, agora nós vamos descer lá e nós vamos ver o avião. Como? Na hora que eles abrem a porta do hangar, o hangar é enorme, tinha um Jumbo 747 reconstruído com os pedaços que eles pegaram pra essa investigação. E isso a gente acha na internet. Até hoje tá lá. É um negócio assim... Parece que tem um sentimento ali daquele... Você vê as poltronas ali dentro. Eles remontaram todinho o que eles puderam... Foi a investigação mais cara do NTSB de toda a história. Suspeitava-se que tinha sido um míssel terra-ar, que tinha derrubado um terrorista, tinha derrubado o avião. E, graças a Deus, recuperaram tudo, inclusive a caixa preta. E descobriram que, nessa época, o Boeing 747 era novinho, tinha acabado de ser lançado. Que era um problema no tanque de combustível que dava um vapor e gerou um incêndio. Graças a Deus descobrimos, porque hoje a gente voa com segurança no 747, porque corrigiram esse problema. Bom, que bom. Como é que terminou a nossa pesquisa? Você acreditou que o voo MH370 tenha sofrido ataque terrorista? Sim, 67%. As pessoas acreditam que sim, que tenha sido terrorismo. Bom, eu quero só dizer para todo mundo que assiste essas imagens, que hoje se pode dizer que é seguro viajar de avião. A gente está comentando tanto justamente porque é inadmissível que isso aconteça, porque nunca acontece. Então, a gente sabe que hoje viajar de avião é possível, é seguro, as pessoas não precisam ficar com medo. Mas o que já foi falado aqui é que os pilotos, os controladores aéreos, controlador aéreo, eles precisam de mais descanso, leis mais severas para que possamos nós nos sentirmos seguros. Eu queria agradecer a você que está aqui, que teve uma perda enorme. Que bom que você conseguiu, então, ajudar outras pessoas, fazer com que a sua vida valesse muito a pena. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Eu queria agradecer a vocês dois por estarem aqui, tentando ensinar para nós um pouquinho mais sobre essa terrível fatalidade. Foi um prazer. Muito obrigada, viu? Prazer, parabéns. E eu queria desejar, obviamente, a gente no Brasil não tem nada a ver com isso, mas que, de alguma forma, que isso seja resolvido da melhor maneira e mais rápido possível, porque cada pessoa que estava lá dentro valia muito a pena para uma família inteira. Então, infelizmente, a gente torce para que isso seja resolvido, que as pessoas consigam pelo menos a paz. Muito obrigada a todos e vamos pensar nessas leis, que é muito importante para todos nós. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Simone Garucci. Obrigada. Obrigada. Obrigada.